Chegou a acompanhar a história da mãe lá que te mandou a mensagem e tal? Então, depois que é... Ou manter um contato com essas pessoas? A minha médica mantém um contato com ela. Tá. A minha médica, a doutora Midori, que me acompanha com o oftalmo. O doutor Marco, que é o meu médico que me acompanha desde que eu nasci, né? Que me acompanha até hoje. Eu acho que ele ainda mantém contato com ela também. Como eu não tenho contato com eles todos os dias, então não tenho muita ideia. Mas depois que a gente conversou, que eu passei o contato dos médicos pra ela, a gente não conversou mais. Eu acho que é até porque os médicos têm muito mais informação pra dar pra ela. Por mais que eu tenha síndrome, mas os médicos que estudaram, né? Eu imagino que se pra você foi difícil encontrar alguém com isso, com certeza pra ela também. Eu vou te falar, eu não procurei ninguém. Porque, que nem eu falei, quando eu me expus, todos vieram até mim. Teve só um que me marcaram, né? Que, inclusive, tem até vídeo meu, do Etan, no vídeo dele. Que me marcaram tanto, tava me marcando tanto no vídeo dele, que eu falei, deixa eu ver isso daqui. E quando eu fui ver, é do menino, começo assim, acho que ele é da Malásia, alguma coisa assim. Acho que é. Da Malásia, da Inja, não sei. Mas ele não entrou em contato, né? Não, não consegui, porque eu não sei falar nem inglês direito, que dirá falar... Malásia, língua da Malásia. Nem língua se fala. Também não sei. Então a gente nem entrou em contato. Mas eu doetei um vídeo dele, ele doetou um vídeo meu, mas ficou por isso mesmo. É uma questão extra pra você o fato de ter algo que ninguém tem? Você fala assim, tipo, eu sou... Em algum momento você se sente sozinha por ser a única pessoa ao redor que tem isso. Você fala, pô, cadeirante. Daqui a pouco os cadeirantes se encontram, entendeu? Ah, o cara tem uma, sei lá, uma deficiência visual. Poxa, tem uma associação pra isso. Você em algum momento se sente sozinha nessa luta, assim? Não, eu me sinto privilegiada. É? Eu acho legal ser diferente. Hoje, que nem... Eu sempre falo que hoje eu sou assim, né? Porque hoje eu sou muito mais madura do que antes. Claro. Hoje eu acho legal ser diferente. Hoje eu acho legal você chegar no lugar e chamar atenção por ser diferente. Tipo, você chega num lugar e a pessoa fala, você é a única pessoa. A única pessoa diferente daquele lugar. Então, tipo, não sou o centro das atenções. Mas a maioria dos olhares tá ali pra você. E eu fico imaginando o que tá na cabeça das pessoas. Tipo, o que será que ela tem? Nossa, por que que ela é diferente? Te diverte pensando o que eles tão pensando. Sim, eu vejo as pessoas olhando pra mim assim, me encarando. E eu fico, gente, o que se passa na cabeça dela? Legal isso. Você puxou pra você, pro bem, né? Tipo, é bom ser diferente. Sim. E todo mundo é, né? A questão é essa. Não tem ninguém igual. Acho que nem os gêmeos são iguais. Nem gêmeo é igual. Quanto mais a gente, né? Mas eu acho muito legal ser diferente. Hoje eu acho, né? Antigamente eu ficava, por quê? Pra quê? Porque eu sempre fui muito excluída, né? Na escola, até na faculdade. Sempre fui muito na minha. Eu era mais a nerdzinha, né? Porque ela tinha muita conversa do meu pai pra estudar. Era excluída na escola, então eu era nerd. Tchau.